Canal do Boi na cobertura do Encofe 2022. Ao meu lado, o Saulo de Carvalho Faleiros, vice-presidente da Cocapec. Saulo, qual a mensagem que você quis passar nesse evento aqui hoje? Bom, nós participamos de um painel ligado aos desafios das exportações no Brasil, com foco ligado bastante às questões de logística. E, de fato, esse é um ponto bastante relevante que afetou absolutamente a eficiência a nível global, não só do Brasil, mas toda a eficiência da cadeia exportadora no mundo. Então, com muitos desafios portuários, com lockdown, com pandemia, com todas essas questões que aumentou relativamente o custo. Então, nós discutimos um pouco sobre isso nesse período pandêmico ou pós-pandêmico. Mas também conversamos bastante sobre os desafios que nós vemos para o futuro no Brasil para continuar sendo, de fato, a nação maior exportadora de café do mundo. E aí, nós enxergamos alguns pontos que são relevantes. Em olharmos para novos mercados que vão surgindo e que nós vemos grandes oportunidades para o Brasil participar desses mercados com mais volume, com mais agregação de valor, enfim, com maior participação em mercados tão promissores, principalmente numa visão do mercado asiático. Porém, tratamos aqui também de discutir algumas agendas internas do Brasil que nós precisamos olhar com carinho, principalmente a reformulação ou a criação de alguns acordos comerciais que permitam o Brasil ter melhores relações com países que demandam hoje o nosso produto. E por algumas questões, a gente tem dificuldade de acessar diretamente esses mercados, perdendo eficiência. Tratamos também da questão de como a taxa de juros custa o Brasil. Hoje somos o país com a terceira maior taxa de juros no mundo. Como isso afeta diretamente a eficiência das empresas brasileiras nas exportações e os impactos que isso traz. Então, esses foram os pontos principais. E a mensagem que a gente quis deixar aqui hoje é que o mercado de café é muito promissor. Somos otimistas com essas tendências, mas temos uma lição de casa importante para fazer para que o Brasil continue na soberania das exportações de café no mundo. Para essa atual temporada e para a próxima, como que você enxerga, como que você analisa o mercado de café em termos de produção, de produtividade? O que o produtor pode fazer para melhorar isso? Olha, sem sombra de dúvida, nós estamos exatamente no ponto onde a gente está iniciando a capacidade de a gente enxergar a safra de 2023. Estamos terminando esse ciclo que não foi nada fácil, com a frustração de safras, com problemas climáticos na maioria das áreas produtoras de café no Brasil, com secas, diadas. Mas, graças a Deus, agora com o retorno das chuvas, estamos exatamente nessa semana com a florada abrindo. E isso, sem sombra de dúvidas, abre a porteira para a gente começar a enxergar a safra de 2023. Portanto, vejo, nesse momento, com bastante otimismo, esse retorno das chuvas e, consequentemente, o início desse novo momento que nós vamos passar, melhor do que nós passamos, com certeza, 2021 e 2022. Então, as expectativas são as melhores possíveis, com o retorno da capacidade produtiva no Brasil e também, né, um novo momento aí com toda a questão de um período pós-pandêmico aí que a gente vislumbra aí melhorias significativas em toda a eficiência comercial. Para finalizar, qual que é a dica ou orientação aos produtores para garantir sucesso aí na sua produção? Olha, eu acredito que esses períodos de dificuldade trazem para nós muitos aprendizados, né? Passamos aí, talvez, o ano de 2018, 2019, 2020, em especial o ano de 2020, com anos muito bons em termos de produção, com taças de juros mais baratas no Brasil. E isso permitiu, sem sombra de dúvida, criarmos um modelo de negociação de café, criarmos alguns planos de expansão nas áreas de produção. Então, o produtor investiu, né? Porém, tomamos aí esse acidente econômico que nós tivemos com as frustrações climáticas e todas essas questões que nós enfrentamos a nível global. Portanto, eu acho que o produtor tem que estar muito atento, porque nós não se tem registro de outros períodos que nós vivenciamos todos esses desafios de forma conjunta, né? Seja taxa de juros elevada, seja problemas climáticos, seja o mercado a nível global bastante incerto, com muitas variações, muitas economias mudando o seu comportamento. Então, assim, ou seja, com muitas incertezas. Então, eu acredito que o momento é de otimismo, sim, de estarmos entrando num período que entendemos e temos a esperança que seja melhor do que os últimos anos que nós passamos, porém, um momento de cautela, né? Não significa que tudo isso já passou. Nós estamos entrando, acreditamos, num período melhor, mas os desafios são muitos e as incertezas também. Portanto, eu acho que o produtor tem que estar muito atento a todas essas variações e bastante cautela nas suas decisões, principalmente naquelas que têm reflexo de médio e longo prazo, não é? Porque, de fato, o nosso médio e longo prazo está num nível de incerteza bastante grande. As incertezas sempre existiram, mas estão vivendo a incerteza maior. Portanto, decisões de mais curto prazo, mais cautela, mas sem deixar passar as oportunidades que o mercado oferece. E eventos como esses são justamente aí para auxiliar o produtor nas tomadas de decisões, né? Não, sem dúvida, né? A retomada desses eventos que trazem informações de qualidade, né? Que possa o produtor interagir, fazer o seu networking com outros produtores, com o mercado. Esse tipo de evento é bastante produtivo, porque aqui nós encontramos pessoas da cadeia como um todo, né? Desde fornecedores de insumos e máquinas, empresas importantes de todas as áreas, né? E produtores também. E também, né? Lideranças que estão vindo trazer informações para esse grupo todo. Então, sem sombra de dúvida, o evento é muito importante, né? E se faz necessário, né? Nesse momento de dificuldade que nós estamos passando, mas também um momento de novas visões para frente. Legal. Tá certo, Saulo. Obrigado pelas suas informações. De Uberlândia, Minas Gerais, Gustavo D'Angelo.